Vamos lá voltar em definitivo lá para o mutirão com Emerson Santos, onde ele vai trazer para a gente o nosso quadro Na Minha Casa Agora. A pergunta é qual é o nome do beijo que a Márcia manda para os telespectadores? Beijo, peixinho, coração explode. Essa é a resposta. E o Emerson Santos vai fazer a pergunta. Eita, mangueira. Traga uma manga dessa vez para eu comer com sal mais tarde, meu filho. Você quer o quê? Você quer manga com sal ou quer uma manga madura? Olha só, você escolhe aí uma manguinha deliciosa. Estou aqui na rua 44, aqui no Amazonino Mendes, no bairro do Mutirão. Está todo mundo assistindo e acompanhando a programação da TV em tempo. Tem aqui o nosso telespectador também, com a família dele aqui. Vamos entrar aqui nessa casa aqui. Tudo bem? Eu posso entrar? Tudo bom? Qual o seu nome? André. André. Tudo bom, André? André, você assiste? Estamos ao vivo aqui, olha aqui. Estamos ao vivo. Aqui está assistindo a programação da TV em tempo. Para quem é essa manga? Para a Márcia. Ah, essa manga é para a Márcia? Olha aí, Márcia. Cadê? Deixa eu ver a Márcia aí. Vai aparecer a Márcia. Márcia, Márcia, eu vou levar essa manguinha para você. Essa manguinha verde é bom para comer com sal, Márcia. Olha aí, olha que delícia. É, meu amigo. Está pensando o quê? Vou guardar essa manguita. Aí, tudo bem com a senhora? Tudo bom. Qual o seu nome? Maria Idaliana. Maria Idaliana. A senhora mora há quanto tempo aqui nesse bairro? Ah, uns 25 anos. 25 anos, né? Esse aqui é o seu esposo? Sim. Olha aí, o seu esposo. Aí, tem os retratos. Aí, essa moça é linda. Qual é o seu nome? Nayane. Nayane. Quantos anos você tem? É, 8. 8 anos. Bora entrar aqui na sua cozinha aqui. Eu estou sentindo o cheiro aqui. O que tem aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Aí, né? Aí tem um cafezinho, tem um leite, né? Enfim, deixa eu entrar aqui. Aqui tem um banheiro aqui. Cadê a sua... Ah, panela! Ah, antes tem a geladeira! Geladeira, congelador. Nós temos aqui carne. Nós temos aqui frango, peixe, água. O que é isso aqui, gente? Deixa eu ver. Ah, isso aqui... Ah, o quê? Uma sobremesa de... Solvete. Solvete, solvete e sobremesa. Ai, que delícia! Olha isso aqui, gente, no feijão é ótimo, viu? Um ossinho pra colocar no feijão. Aí, o que mais tem aqui? Aí, o que é isso aqui, hein? Isso aqui ainda é do Ano Novo, é? É, salpicão, hein? Tem manga e tem umas coisas aqui, ovos. Enfim, as panelas aqui da minha amiga aqui. Mais manga! Gente, é muita manga! Olha aí, Nilza! É muita manga. Essa manga é aqui do quintal, é? Deixa eu ver aqui. Abre aqui. Olha só. Olha a mangueira aqui, ó. Tem duas. Duas mangueiras. Essa é da vizinha e essa daqui é a da minha, do meu quintal. Olha, só chega faz lama. Olha ali, ó. Só de manga no chão ali, ó. Tá pensando o quê? Dá pra fazer suco, dá pra fazer pavê, dá pra fazer um monte de coisa. Agora vamos pra as panelas. Aqui. Não acredito, não. Não acredito, não. Chega mais. Chega mais. Olha isso. Costela de tampa aqui, caldeirada. Ei, ei, ei. Senhora, consegue uma colher pra mim, por favor? Né? E aqui, olha... Vão me fazer hoje. Olha só o arrozinho. Arrozinho deliciosíssimo, caseiro. Cadê? Ai, que delícia. Duas colheres, senão... O povo briga, né? O povo diz que eu fico experimentando com a mesma colher da boca. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é com caldo. Deixa eu ver o caldo aqui. Hum... Nossa! Deliciosíssimo. Quente. Agora vamos pro arroz. Hum... Você é cozinheira? É uma cozinha muito quente aqui. Bisteca! Olha aí, ó. Bisteca. O que mais? Tem um picadinho. O rapaz vai comer muita gente aqui, né? Deixa eu lhe falar. É uma caldeirada só de costela, é? É. Rica! Bora! Gente, é o seguinte. Tem cachorro aqui também, é? Tem cachotinho, garoto. Calma, gatinho. Vamos pra cá, gente. Vamos pra cá. Olha, é o seguinte. Cadê? Traz aqui. Cadê o prêmio, gente? Tá aqui, ó. Assim, ó. É o seguinte. Tá aqui o prêmio. Fique olhando pra ele. Se apaixonando. A senhora sabe a senha? A senhora tem certeza? Ali eu vou perguntar dele. Você sabe a senha? Sim. Então, qual é a senha do programa de hoje? É... Beijo de... De peixinho, corajão, explodiu. Pronto! Mas valeu! Valeu! Acertou! Acertou! Acabou de ganhar. Acertou, acertou. Amém. Pra nós todos. Pra senhora e pra sua família também, tá? Tá bom. Amém. Um beijo, um beijo. Obrigada pela audiência. Tchau, menina. Agora vamos fazer o seguinte, baixinho. Nós vamos tentar ir na próxima casa aqui, né? Estamos aqui na rua aqui. E o telefone do baixinho tocando. Eu estou aqui na rua 44, aqui no bairro Amazonino Mendes. É... 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 É perto da Cidade Nova, né? Zona Norte de Manaus. O bairro é o Mutirão. Aonde, mulher? Aonde? Rapidinho. Aqui na sua casa? É... Cadê? Bora, gente! Traz o prêmio! Deixa eu ver aqui. Quem tá assistindo aí? É isso mesmo. Deixa eu entrar aqui nessa casa aqui, dessas senhoras aqui. Posso entrar? Tudo bem? Tá tudo bem com vocês? Olha que coisa linda! Quem faz essas coisas? A senhora? A senhora é o seu nome? Thelma. Dona Thelma, o senhor? Jaime. Seu Jaime? É. Tá tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Olha que coisa linda, gente! Isso aqui é artesanato, tá? Olha, são chaveiros. Tudo isso a senhora produz, né? Sou, eu sei sim. A partir de quanto as pessoas podem encontrar o produto aqui? Pra encontrar? É, o valor. O valor tem de todo... A partir de quanto? De 10, 15, 20. Olha que bacana! Artesã, gente! Olha, gostei! Gostei! Tem chaveiros aqui. Estamos ao vivo aqui nessa TV aqui, né? Meu oferecimento de Salmo 91. E é o seguinte... Olha o gato! Olha o gato! Olha o Black Friday, né? É o Black... O Black White! Deixa eu entrar aqui na sua casa aqui. Rapidinho aqui, né? Estamos ao vivo. Liga a luz! Estamos ao vivo, né? Aqui no bairro do Mutirão. Aqui tem o freezer, né? Ah, tem muita coisa aqui, ó. Tem tambaqui ali. O que que é isso aí? É macarrão? Aí tem garrafada. Ah, tem manga. Aqui que não falta é manga. Agora vamos pras panelas. Olha só. Olha que delícia, gente! O franguinho. Olha só o franguinho aqui. Entupiu de menino. Ó, um franguinho aqui. Ai, que delícia! Aqui também tem o feijão. Cheirar o feijão. Hum! Ai, o arroz aqui, ó. Olha o arroz! Olha a panelada de arroz! Maravilha! Que bacana! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E, meninada, esse menino tudo mora aqui, é? O que é isso aí? Ah, esse aqui é o dela? Ah, tá. Só mora... Só mora quem? Só a senhora? Eu e meu esposo. Seu esposo. Então vem aqui. Vem aqui que é o seguinte. Tem uma senha. A senhora sabe qual é a senha pra senhora ganhar o prêmio do Salmo 91? O senhor sabe? O senhor sabe? Qual é a senha? Hã? Beijo. É beijo. Hã? Virando pra cá. Beijo. Hã? Beijo o quê? Como é que é? Arraso do coração. Então pronto, ganhou! Caramba, a senhora acabou. Ficou nervosa, né? Fiquei nervosa. Quem quer mandar beijo pra quem aí? Pra Márcia, pra Márcia. Márcia, um beijão. Eu vou mandar uma lembrança pra você. Olha, que bacana, Márcia, o que que cê vai? Vou mandar uma lembrança pra você. Pronto. Vai mandar uma bonequinha? Uma bonequinha, é isso? É, uma bonequinha. Então pronto. Cadê? Prepara aí. Daqui a pouco eu volto aqui. Vamos lá, criançada. Rapaz, é muito menino, né? É tudo seus filhos aqui, né? Ei, é tudo seus filhos? Não, 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 não. O homem pegou lá. Vamos lá, gente. Gente, é isso, é isso mesmo. Estou aqui. Ah, e sexta-feira. Hoje é quarta, né? Sexta-feira eu volto em algum bairro da cidade de Manaus. Eu vou entrar aqui, nessa casa aqui. Cadê? Deixa eu ver. Traz o prêmio, gente. É o seguinte. Olha, tem árvore de Natal, uma moto. Qual o seu nome? Vem aqui, qual o seu nome? Hã? Lenise. Lenise, tá tudo bem com a senhora? É aqui, é? E aí? É aqui? É. Ah, tá. Cadê o feijão? Ah, mas o feijão ainda estão fazendo ainda. Não dá nem pra abrir, senão explodir tudo aqui. Deixa eu ver. Macarrão feito agora. É, macarrão. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você que está nesse exato momento fazendo seu macarrão tipo esse, você pega, você pega, você pega... Você pega... Oi, você pega... Você pega... Não entendi nada. Você pega um alho, você pega um azeite, você tempera ele, ó. E fica deliciosíssimo, tá bom? Agora é o seguinte. Cadê o prêmio, gente? Cadê o prêmio? Cadê? Pega lá o prêmio. Rapidamente, agora, nesse exato momento. É o seguinte. Quem mora aqui nessa casa? Ela. Como é seu nome? Luana. Luana. Quem mais mora aqui? Tá me filmando, é? Tô. Seu esposo, como é o teu nome? O Lúcio. Lúcio. Então, e essas crianças? É filho. Filhos, né? É o seguinte. Como telespectadora do programa, eu queria saber, gostaria de saber, se você sabe a senha de hoje. Qual é a senha? Beijo, beijinho, coração explode. Olha, vocês acabaram de ganhar aqui a cafeteira da loja Variedade Salmo 91. E, ó, cadê? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver. Tá assistindo mesmo? Oi, olha aqui, ó. Estamos ao vivo. Ó, ao vivo. Oi, Márcia. Oi, Márcia. Oi. Bom, tá ótimo. Já comi manga. Já vi que todo mundo sabe o nome do peixinho. Um beijo pra todo mundo. E eu vou continuar com o programa aqui, hein? Manda beijo pra todo mundo aí. Hoje é sexta-feira. O Emerson vai ficar lá comendo feijão. Vai esperar o feijão ficar pronto. Hoje é sexta-feira. Olha, que coisa, né? Olha, o Emerson vai ficar esperando lá. O feijão ficar pronto. Vai almoçar. Depois é que ele chega. Na sexta-feira, dia também do quadro na minha casa agora, o Emerson vai trazer no centro-sul da cidade, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui do lado da TV, gente. Bairro Nossa Senhora das Graças, que é nosso vizinho aqui. Então, o Emerson vai invadir o bairro Nossa Senhora das Graças, aqui do lado, viu? E vai levar os prêmios das lojas Salmo 91. Então, fica ligado você que tem do outro lado. Enquanto o Emerson chega aqui na nossa redação e volta aqui pro estúdio, a gente vai trazer uma super dica do Valdir, do hipermeno. Fala, Valdir. Opa, deixa comigo que eu falo sim do hipermeno. Agora eu vou conversar com o seu Alencar. Ele tinha diversos problemas e passou a tomar hipermeno. Seu Alencar, o senhor procurou o hipermeno em farmácia, não é verdade? E não achou, foi isso? Não, não achei nas farmácias. Para ser sincero, não, Valdir. E o senhor começou a tomar o hipermeno, seu Alencar, por causa do quê? Quais eram os problemas que o senhor tinha? O que o senhor sentia? Eu tinha hiperplasia benigna da próstata e três hérnias de disco. Nunca mais tive crise de hérnia. Maltrata muito, ele trava, né, Valdir? Surgiu uma melhoria, né, no meu estado de saúde e eu fiquei muito feliz. E tô até hoje com 68 anos, né? E também dou graças ao hipermeno, né? Que é o produto de verdade, de qualidade. Isso é hipermeno, é resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa 99430-4646. 99430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. E a nossa querida Ed já começou a cortar a maçã, ó. Ela tem que cortar quase perto da gente fazer a receita. Já no próximo bloco, a gente vai fazer a receita desse bolo de banana com maçã. Super saudável, super natural. E no intervalo, ela vai aproveitar para cortar as frutas. Daqui a pouco a gente volta, né, Ed? É já já, hein, gente? É já já, não sai daí não. Enquanto isso, você liga, pega a caneta, pega o papel para anotar direitinho a receita. E liga também para concorrer no Agora Premiado aos dois almoços do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. A gente vai, mas volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí